Oi, vem sempre por aqui, dando continuidade a essa série que tá rodando o Brasil, certo ou errado, Rafa? Certo, viu? Tá rodando o Brasil, disciplinas da VET e hoje, nutrição animal. Então fica aí, assiste, você não vai se arrepender. Eu tive a matéria de nutrição animal no quarto período e ela foi ministrada a mim com 102 horas, sendo 85 de aula teórica e 17 de aulas práticas. Sim, nutrição tem aula prática. O professor que ministrou a matéria pra mim, ele era especialista em bovina ou cultura de leite. Então, né, sempre que ele podia, ele puxava um pouco pra esse lado. Na maior parte da matéria, eu vi muito a fisiologia dos ruminantes, o que é muito interessante, embora não seja a minha área de atuação hoje. Inicialmente, nessa disciplina, a gente viu a diferença dos alimentos volumosos e concentrados. Lembrando que alimentos volumosos são os que têm um alto teor de fibra, mais de 18% de fibra. E os alimentos concentrados, logicamente, são alimentos que têm menos de 18% de fibra. E dentre os concentrados, existe a divisão de concentrados energéticos e concentrados proteicos. Os proteicos são mais ricos em proteína, como por exemplo, o grão de soja. O concentrado energético é rico em carboidratos, como por exemplo, o milho. Nós também vemos nessa disciplina os conceitos de energia e digestibilidade, sim, gente. Porque a gente se alimenta é pra ter energia. A gente falou no vídeo de bioquímica, né, do ciclo da respiração celular, o ciclo de Krebs, né, a glicose gerando energia. E o objetivo principal da nutrição é gerar energia pra movimentar essa máquina, que é o corpo, é o organismo do animal e também dos seres humanos. Nós vimos as diferenças e as peculiaridades da digestão de monogástricos e de ruminantes. E no finalzinho desse vídeo, a gente vai falar um pouquinho mais da parte prática da digestibilidade dos ruminantes. Vimos o metabolismo de carboidratos, lembrando que os carboidratos, né, eles são absorvidos em forma de glicose. Também vimos o metabolismo de proteínas, que são absorvidos em forma de aminoácido. O metabolismo de lipídios, que são, nada mais é, né, do que as gorduras. E o metabolismo de digestibilidade também de vitaminas e minerais. Nas aulas práticas, gente, era muito interessante porque a gente fazia análise de rações e também de silagens. As rações aí a gente levava, às vezes, né, as rações que nós fornecíamos pros nossos pets. Então várias pessoas, a gente se dividia em grupos, várias pessoas levavam a ração de determinadas marcas pra fazer análise e ver a qualidade daquela ração. Levava a ração que a gente chama de combate, que são rações mais baratas. As rações premium, que são rações um pouco mais caras, mais incrementadas e rações super premium. E a gente via, colocava na prática mesmo, na lida diária, pra ver se existe diferença. Diferencia. Pra ver se existe diferença ali de nutrientes. E se realmente o que o produto tá prometendo, ele também tá entregando. Pra não desagradar as pessoas aí que gostam mais dos ruminantes, né, esses veterinários que trabalham mais a pasta. Ou você que quer ingressar no curso ou já é aluno e gosta dos ruminantes, do pasto. Vamos falar sobre a fisiologia digestiva, de forma resumida, dos ruminantes. Primeira coisa, gente, a gente tem que entender o porquê que os ruminantes, ele tem esse sistema digestório. Os ruminantes, eles são, né, por exemplo, o boi, a vaca, que são os que a gente conhece aí, tá mais na nossa rotina. Eles são animais que têm uma grande massa corpórea e eles não conseguem correr muito. Então, pela evolução desses animais, eles tiveram que adquirir a capacidade de comer muito alimento de uma só vez. E comendo muito alimento de uma só vez, esse alimento não conseguia ser digerido da melhor forma. Por isso eles adquiriram esse órgão chamado rumen, que é uma beleza, é um espetáculo da natureza. Os ruminantes, eles têm, a gente costuma dizer que eles têm quatro estômagos. Estômagos? Nossa senhora, eu tenho um só e já custo a encher ele todo. Eu como um trenzinho aqui, daqui duas horas eu tô com fome de novo, se eu fosse ruminante eu tava perdido. Na verdade, são três câmaras fermentativas e um estômago químico. Essas quatro câmaras são chamadas rumen, retículo, pomazo e abomazo. Eu sempre tenho dificuldade com esse dedo. E abomazo. Aí eu te pergunto, e vou dar aí um segundinho pra você pensar. Os ruminantes conseguem digerir a celulose? Lembrando que celulose é a glicose que tá fragmentada nas fibras, na grama, por exemplo. O que que você acha? O ruminante consegue ou não consegue digerir a celulose? O que que você acha, Rafa? Acho que consegue. Rafa, acho que consegue. O que que você acha, Layson? Acho que consegue. Layson também acho que consegue. Eu, dizendo aqui, né, que o ruminante não consegue digerir a celulose. Ah, então foscou. Começando de mata é porque é bobo? Porque, quer emagrecer não tá dando certo não, gente. Vá, que boi é tudo gordinho. Quem digere a celulose é a microbiota rumenal. São os micro-organismos, a flora, a lissa prófita, dessa câmara fermentativa. São elas que digerem pro ruminante. Ele mesmo não tem enzimas que consegue quebrar a celulose. E depois de digeridos, as bactérias produzem gases chamados ácidos graxos voláteis. Sim, e aí esses gases, sim, conseguem ser absorvidos pela parede ruminal e das outras câmaras fermentativas. Depois que as bactérias digerem esses nutrientes e produzem esses ácidos graxos voláteis, já que são ácidos graxos, né, você pode imaginar que o pH fica ácido, fica reduzido. E o ruminante, ele precisa alcalinizar um pouco esse meio. E aí é que entra a peculiaridade, porque o ruminante, o que ele faz? Rumina. Você sabe o que é ruminar? Sabe o que é ruminar, Rafa? Não. Não sabe. Pode ser que você também não saiba. Mas ruminar, gente, é fazer com que o alimento que já tá ali na câmara fermentativa retorne pelo esôfago e chegue de novo na cavidade oral, pra ele continuar mastigando. Vocês já perceberam que os ruminantes, eles estão sempre mastigando? Sempre mastigando? Pois é, aquele rumem, essa câmara fermentativa gigante, ela faz com que o alimento volte até a boca, vai ser mastigado mais uma vez e retorne de novo, vai engolir esse alimento de novo. E com isso ele produz muita saliva. E a saliva é rica em becabornato. Assim consegue alcalinizar um pouco o meio ruminal, não ficar muito ácido. Nas câmaras fermentativas, existe uma coisa chamada estratificação, onde o alimento mais fibroso fica por cima, na verdade é o gás. O alimento mais fibroso, ou seja, aquelas fibras que ainda não foram mastigadas ou quebradas em partes muito menorzinhas. Depois fica um sedimento mais pastoso e, por último, líquido. E assim, com a estratificação, o que vai descendo, o que vai decantando, vai passando para as outras câmaras fermentativas. Tem o rumem retículo, que são praticamente unidos. Depois, o alimento que é mais líquido, vai passando para o omaso e chegando aí no abomaso. É bonito ou não é? Depois de passar pelo abomaso, o alimento vai para o intestino delgado e aí é muito comum com a digestão dos monogastros, inclusive com a nossa. E é isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo e acha que ele pode ajudar as pessoas a entenderem um pouco mais sobre a nutrição animal e estimular aqueles que querem fazer medicina veterinária, curta esse vídeo. Compartilhe nas redes sociais, se inscreva no nosso canal e clique no sininho para ativar as notificações. Toda segunda-feira tem vídeo novo. A gente tem novidade por aí, hein? Valeu!